Eu peço que a gente faça uma oração, uma ave maria e um pai nosso em agradecimento. Eu peço que a gente faça uma oração, uma ave maria e um pai. Eu peço que a gente faça uma oração, uma ave maria e um pai. Eu peço que a gente faça uma oração, uma ave maria e um pai. Eu peço que a gente faça uma oração, uma ave maria e um pai. Eu peço que a gente faça uma oração. 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 Legenda Adriana Zanotto